Bom dia a todos aí do canal do nosso amigo David Viana, diretamente de Coceará, aí nosso Rio Salgado, baixou muito, não chove mais aí na região do Cariri. Vamos com as águas aí da transposição do Rio São Francisco, vamos direto para o açude castanhão. Bom, uma boa baixada aqui, mostrando as pedras, baixou muito mesmo, vamos esperar a chuva desse finalzinho de março, começo aí de abril, que vem muita chuva, para encher nosso Rio Salgado, e assim abastecer nosso assunto castanhão. Vocês aí que nos seguem o Instagram da página em Coceará, com 94 mil seguidores, também nossa página do Facebook, com 44 mil seguidores, compartilha, comenta, curte, manda para os amigos, assina aí, sininho, sininho, notificações do canal aí do nosso amigo David Viana, diretamente aí do Kixaramubim, nosso amigo David Viana, é isso aí, ó.